Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um anelzinho aí pra criança, olha que coisa linda, ó. Eu vou estar ensinando o rosa, tá? Rosa e preto, e vocês podem fazer as outras cores aí, tá bom? Bom, vamos precisar de miçanguinha preta, seis bolinhas rosas e uma branca número quatro, e fio de nylon 035, tá? Bora pra aula? Bom, pessoal, num pedaço de fio, vamos colocar três rosas e uma branca. Vamos enlaçar a bolinha branca. Ó, assim. Junta a pontinha, puxa até o final. Ficou assim, ó. Coloca três rosas no fio da esquerda e laça a última. Ó, puxa, ficou assim. Fio da mão direita vai andar por duas, ó, uma, duas. O fio da esquerda vai andar por quatro, ó. Pelas rosas, tá? Ó, ficou assim. Vamos colocar de cada lado do fio duas miçanguinhas pretas. Duas de cada lado, tá? Ó. Duas, uma, duas, ó. Solta elas, coloca mais uma e laça. Assim. Ó, ficou assim. Vamos colocar uma de cada lado, colocar mais uma e enlaçar. Preta, tá? Miçanguinhas. Essas miçanguinhas é um terror, né, gente? Ó. Solta, coloca mais uma e enlaça. Ó. De novo, pessoal. Vamos colocar uma preta de cada lado, coloca mais uma e enlaça. Mais uma e enlaça. Preta de cada lado. Coloca mais uma e enlaça. E aí, ó. Assim, galera, ó. Olha como tá ficando. Nós fizemos três vezes, nós vamos fazer quinze, tá? Então, falta doze vezes. Põe uma de cada lado, põe mais uma e enlaça. Ó, pausa o vídeo e repete agora mais onze vezes, ó. De colocar um de cada lado, colocar mais uma e enlaçar. Vamos fazer mais onze vezes, tá? Bom, pessoal, fez as quinze vezes, ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar dois no fio da direita. Ó, uma. Duas. E duas no fio da esquerda, ó. Vou pegar aqui, uma e duas, ó. A gente vai pegar esses fios e vamos passar aqui na primeira rosinha que a gente colocou, ó. Enlaça aqui. Assim. É bem simplesinho e bem fácil de fazer, ó. Olha como ficou. O fio da mão direita vai passar por duas, uma rosa e uma branca. O fio da mão esquerda passa apenas pela rosa, ó. O nosso fio vai se juntar aqui e a gente vai amarrar e esconder o nosso nozinho, ó. Eu vou dar três nozinhos. Dois. Três. Eu costumo, como quando é pra criança, eu já falei muito isso aqui no canal, eu costumo passar um pouquinho de cola no nozinho pra não soltar. Quando é pra criança, porque a criança ela é mais agitada que a gente adulto, né? Ó. Pra esconder o nó, você passa na bolinha, pode ser na branca, na rosa, que tiver mais próximo o seu nó. Vamos pegar a cola de bijuteria. Passar só um pinguinho aqui, ó. Na bolinha. E quando a gente puxar pra esconder o nó, a cola vai junto, ó. Aí. Ficou assim, ó. Deixa eu puxar a mão. Opa. Aí, agora é só cortarmos o excesso, ó. Ficou desse jeito, ó. Vocês podem estar fazendo em outras cores. Né? Eu fiz azul. Ó. E fiz um vermelhinho. Né? Aí, cada um faz a cor que quiser. Tá bom, pessoal? Grande beijo a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.